Para promover a integração entre instituições santamarienses, exército e representantes de entidades como Brigada Militar, Polícia Civil, UFSM e Imprensa, se reuniram no pátio do 29º Batalhão de Infantaria Blindado, no bairro Boi Morto. O objetivo dessa iniciativa é fortalecer laços de amizade entre exército e instituições civis. E o esporte escolhido para isso é a orientação. O clima hoje é de bastante descontração. Uma pista de orientação foi promovida pelo comando da terceira DE. Os percursos tiveram três níveis, do iniciante ao experiente. Quem nunca teve contato com o esporte recebeu dicas antes da largada. Foi o caso do vice-reitor da UFSM, Luciano Schuch. Não conhecia nada, até ontem de noite eu peguei um vídeo no YouTube para ver como é que funcionava, ter uma noção. Mas está bem organizado, a gente já fez essa pista treino para ver como é que funciona. É bem gostoso de estar seguindo as pistas e no meio da natureza também. Uma integração mesmo, uma diversão que a gente está fazendo. A convite do General Hertz é muito importante as instituições estarem fortes na nossa cidade, que é o Exército, a Universidade da Santa Maria. E são nesses momentos demais que tem lazer, que a gente está mais descontraído, a gente consegue fortalecer as amizades também. A orientação é um esporte individual. Cada atleta recebe um mapa e deve percorrer pontos de controle em um terreno desconhecido no menor tempo possível. A atividade é corriqueiramente praticada dentro dos quartéis. O General Hertz Pires do Nascimento comemorou a integração. Para este evento, nós convidamos os amigos, emitimos uma série de convites para os amigos, aqueles que estão bastante integrados aqui com a nossa DE, para que pudessem estar conosco, pudessem estar conosco participando dessa atividade de confraternização. Então, eu estou muito feliz. Eu quero aproveitar para agradecer a todos aqueles que atenderam o nosso convite e aqueles que não vieram, porque efetivamente tem seus compromissos. Nós sabemos, é um dia da semana, não é um final de semana. Mas eu estou muito feliz e satisfeito pela integração que estamos buscando proporcionar e aceitação de todos ao nosso evento.